Pergunta número 1. O homem é burro? Eu tava pensando nisso, mas aí eu vi uma foto do Einstein no outdoor. Aí eu pensei, não, o homem é inteligente. Mas aí eu vi outro outdoor com a bomba atômica. Aí eu pensei, o homem deve ser burro! Na verdade, eu tava indo comprar uma TV de 30 polegadas só pra ver o bem-ninho. Eu gosto dos épocos romanos, eu gosto dos romanos. Eu acho que eu sou muito parecido com eles. A diferença é que a diversão deles era ver um monte de gente seguida por leões ao vivo. E a minha vez, pela televisão. Hoje eu vi dois caras brigando porque um tinha batido o carro no outro. Pergunta número 2. O homem tá indo pra frente ou só tá indo mais rápido? Pra onde? Pergunta número 1. Por que eu comprei esse micro-ondas? Porque hoje eu acordei mal. Talvez hoje eu acordei e vi minha vida inteira no filme. E o filme era ruim. Aí eu vi que eu precisava de alguma coisa. Um micro-ondas de última geração. Agora eu tô me sentindo bem melhor. Principalmente porque eu paguei no cartão. Olha só o que eu comprei. Um micro-ondas. Mas você já tem esse micro-ondas? É verdade. Eu já tenho. Eu vou na loja trocar. Mas por quê? Porque hoje eu acordei e vi a minha vida num filme. Eu nasci, fui pra escola, fui pra faculdade, arranjei emprego, mulher, filho, casa na praia. Fiquei velho, então morri. Eu posso viver a minha vida inteira sem me aprofundar em nada. Pergunta número 2. Alguém quer comprar esse micro-ondas? Pergunta número 1. Por que a cidade tá tão violenta? Eu não sei por quê, mas essa pergunta me veio ontem, quando eu tava numa loja de armas comprando uma bazuca. Na verdade, eu tava comprando 10 gramas de pó numa favela, quando me perguntei por que a cidade tá tão violenta. Na verdade, eu tava tentando achar uma resposta no carro, no trânsito, fechando um monte de gente, jogando um monte de papel pelo vidro e tacando a mão na buzina. Na verdade, eu tava vendo na TV que a impunidade continua rolando solta, que o governo não tá resolvendo nada e que eu não tinha nada a ver com isso. Tem alguma coisa muito errada aqui. Por que a cidade tá tão violenta? Eu preciso de uma resposta. Pergunta número 2. Alguém aí tem mais alguma sugestão? Pergunta número 1. Por que esse cachorro latiu com o cachorro? Toda vez que eu passo por a fria, ele me dá um susto. O tesão dele é me assustar. Mas agora eu me enchi. Eu vou latir também. Ah! Ah! Amor! Amor! Eu não sou um cachorro, eu sou uma pessoa. E se ele consegue pular a grave? Ele pode almoçar, minha irmã. A não ser que eu esteja armado. Aí eu posso matar ele. E se ele não fosse um cachorro? E se ele também fosse um cara armado? Hoje as pessoas não têm só um cachorro. Elas têm armas. Porque na rua alguém pode latir pra você. E você pode latir de volta. Então é melhor você andar armado, senão alguém pode almoçar a tua mão. Eu não vou comprar uma arma porque eu não quero matar ninguém. Porque eu não quero viver num canil. Pergunta número 2. Por que eu lati pra esse cachorro? Pergunta número 1. Quem é esse cara? Ele tá só andando ou ele tá me seguindo? Ele pode ser um ladrão. Um assassino. Bom, ele pode ser um amigo do Freitas. Mas se eu confio nele, ele me assalta. Ele pode levar meu SIC, meu FG. Ele pode me esquartejar e guardar minha cabeça num freezer. Não é ladrão nenhum. Eu é que tô apavorado. Mas o que é isso? Aquela mulher tá desconfiada de mim. Ela tá achando que eu sou um ladrão? Ei! Ei! Eu não sou um maníaco! Tem alguma coisa muito errada aqui. O mundo é um lugar maravilhoso ou é um lugar hostil? E se for a segunda opção, como é que eu vou viver? Pergunta número 2. Do que é que eu tô me defendendo? Pergunta número 1. Quem perdeu? Errado. Ninguém pergunta isso. O importante é saber quem ganhou. A não ser que você tenha perdido um saco de ouro. É a ordem natural das coisas. A competição. O bisão que vence o outro procria e ganha território. Eu tô vendo aquele cara ali e vou ter que competir com ele. Porque ali na frente um vai ter que dar passagem pro outro. A partir de agora esse cara é um inimigo. Por que eu fiz isso? Eu perdi! Eu sou um idiota! Eu não vou conseguir reproduzir! Mas por quê? Porque eu não sou um bisão. Não. Você é um babaca. Mas o que eu queria? Que ele me beijasse? Que ele me desse uma medalha? Um aumento? Eu preciso querer alguma coisa dele ou de mim mesmo? Pergunta número 2. Quem ganhou? Pergunta número 3. O que é ganhar?